Os homens eles se esquecem que a gente nunca é deles, é sempre a vez deles, esse é o diferente. Então vigia se eu tô conversando com você, vigia se eu ainda tô dando atenção pra você, vigia se eu ainda te conto como foi meu dia, porque o problema é que eles se esquecem que tem vários na fila que não tão sendo respondidos rápido, que não tão recebendo atenção, até porque eu não tenho nem tempo pra ficar dando atenção pra todo mundo. Então valoriza, bebê, porque eu nunca fui sua. Você só é o primeiro da fila, mas sabe uma regra básica da fila? É lá? Entancado essas modernete, hein? Sou empoderado, eu não sou de ninguém, é só a tua vez. Querida, você tem certeza que um homem de alto nível vai ter tempo e saco pra ficar vigiando como você faz ou deixa de fazer? Todo esse poder aí que você diz ter, um bando de homens atrás de você, não passa de uma grande ilusão. Porque a maioria deles, se não todos, não passa de homens carentes, fracos e necessitados. Boa sorte pra você, rainha da Disney, e a sua fila de gados.